Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Semana passada estive com alguns amigos da Expocacer, lá em Varginha, numa solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e é um lançamento do Café Três Corações, de um café especial. É um café que ele batizou da Florada da Mulher, o Café das Mulheres, numa jogada publicitária muito interessante e uma homenagem muito justa às mulheres do café. As mulheres têm características muito peculiares e elas são minuciosas, elas buscam a perfeição em tudo que fazem. E para os cafés de qualidade, a busca dessa perfeição é absolutamente necessária, porque senão você não consegue fazer um café especial, um café de alta qualidade. Então, fiquei muito satisfeito de ter ido muito embora. A gente tenha ido no dia seguinte à derrota do Patrocinense para o Boa Esporte. Ainda brincava com os amigos que fizemos lá, que fiz lá, corretores, que nós não estávamos satisfeitos com o pessoal de Varginha que havia nos derrotado e dificultado muito a nossa classificação. Então, foi uma solenidade interessante e é bom a gente ver como o pessoal do café, produtores, corretores, exportadores, comerciantes de café, estão trabalhando num sentido de fortalecer a cafeicultura, de fortalecer a comercialização do café. Varginha é hoje o maior centro comercial de café no Brasil. Passou Santos há muito tempo e, pasmem vocês, o segundo centro comercial de café chama-se Patrocínio. Dá muito orgulho para nós, é muita alegria que eu digo isso para todos vocês. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.